Música Somos trocam as famílias As filhas, filhas de suas filhas Tudo aquilo que não podem entender Somos criam os seus filhos Tentamentos ou adotivos E criam coisas que não deviam conceber O tempo passa e nem tudo fica A hora inteira é a vida O tempo passa e nem tudo fica A hora inteira é a vida O tempo passa e nem tudo fica O tempo passa e nem tudo fica O tempo passa e nem tudo fica Existe também aquele esquísmo sem saber O tempo passa e nem tudo fica A hora inteira é a vida O tempo passa e nem tudo fica O tempo passa e nem tudo fica A hora inteira é a vida O tempo passa e nem tudo fica 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 A hora inteira é a vida O tempo passa e nem tudo fica